Mas falando aqui pra galera especialmente do Hoje em Dia, bom, eu tô chegando no final de uma parceria, depois de 9 anos com a Record. A parceria entre Cesar Filho e Record TV chegou ao fim e já tem até substituto. Peraí que eu já te conto, mas vamos ver o agradecimento do Cesar Filho. Mas falando aqui pra galera especialmente do Hoje em Dia, bom, eu tô chegando no final de uma parceria, depois de 9 anos com a Record. Acho que todos nós aqui da equipe já sabemos disso, né? E muita gente fica se perguntando e fica questionando. E quando existem duas empresas, no caso, né? A minha empresa e a Record como empresa, cada uma tem os seus interesses, cada uma tem os seus anseios. Quando isso acaba não acontecendo, é comum e é normal que cada um siga o seu caminho. Eu só quero dizer o seguinte pra vocês aqui, principalmente pra equipe, pra todas as pessoas que trabalham junto com a gente no dia a dia, e que fazem da hoje em dia uma preciosidade na televisão nos dias de hoje. Hoje em dia é muito, muito bem feito. Pois é. Apesar de não estar claro, Cesar Filho deve ir apresentar o Vem Pra Cá lá no SBT de Silvio Santos, parceiro de Adinho Macedo. Já o Celso Zucatelli é quem vai apresentar o Hoje em Dia com Ana Hickman, que vai continuar lá na Record, Renata Alves e Tiziane Pinheiro. Dizem que Raquel Scherazade terá um programa na Record em 2024. Mas até agora, nada. A gente segue aguardando. A gente segue aguardando.